Eu gostava de dizer que nós já pagamos só para uma coisa chamada contribuição de solidariedade que foi criada no tempo da pandemia, pagamos 6,7, estão nas contas, o que é que vai apresentar? 6,7 milhões de euros para o Fundo de Revolução Português, para o Fundo de Revolução Português, como? De qual nós não concordamos, nós pagamos para o Fundo de Revolução Europeu, esse beneficiamos, correto? E, portanto, nunca me ouviram nenhuma queixa relativamente a esta matéria. Relativamente às contribuições especiais para o setor bancário e para o Fundo de Revolução Nacional e para a contribuição de solidariedade, isto pesou nas contas do banco 62,2 milhões. Portanto, tenho vindo a dizer que nós todos os trimestres, todos os trimestres, todos os anos, trabalhamos um trimestre para estas contribuições. Portanto, o que temos vindo não é lucros caídos do céu, o que temos visto é penalizações caídas do inferno. Quer dizer, é isto que temos vivido nos últimos anos. Portanto, não espero, sinceramente, que hajam ainda mais. Espero, sinceramente, que haja a coragem de corrigir este modelo, que é profundamente injusto e que penaliza os operadores que estão sediados em Portugal, que criam um emprego em Portugal e que pagam impostos em Portugal. E que tarda a resolver. Portanto, e que tarda, e cada trimestre tarda a resolver e tem consequências naturalmente.